E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo bacana dessa cidadezinha aqui, boa demais, muito bonita, quem for chegando já vai deixando seu like aí, compartilha nossos vídeos, se inscreve no nosso canal, beleza? Estou aqui na cidade de Juramento, Minas Gerais, no norte de Minas, cidadezinha bacana, resolvi ir passando por aqui, resolvi gravar pra vocês, tá bom? Olha o ciclista aí, ó, vou falar pouco nesse vídeo aqui, deixar vocês acompanhar aí a paisagem, só vou mostrar aqui um pedacinho aqui, esse lugarzinho aqui é onde o pessoal sempre vem pra tomar banho, aqui, aqui na gravação tá de manhã ainda, mas geralmente na parte da tarde é cheio de gente aqui tomando banho. E aí que maravilha. Juramento pessoal, fica aí, é, fica a 30 e média de 36 a 40 quilômetros de Montes Claros. Ó, tem uns bichos atacando, atacando o drone, deixa eu subir um pouquinho aqui, ó, de novo. Esse passarinho doido. É, como eu estava falando, fica aí de, em média de 36 a 40 quilômetros de Montes Claros, bem próximo de Montes Claros, viu? Logo depois aqui, Itacambira. Aí, ó, isso aqui que eu queria mostrar pra vocês. Bonito, né? Aqui. Acho que o nome desse rio aqui é Rio e Juramento, se eu não me engano. Então é isso aí. Mostrar essa idade pra vocês e acompanhem aí até o final, tá bom? Espero que vocês gostem. Um abração, até os próximos vídeos. Até mais. Tchau, tchau. Se inscreva no canal 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 E aí E aí